Bom dia, estou aqui com o Giovanni, parabéns! Hoje testemunhando a qualidade da QualiBlocos. Olha, são blocos bem elaborados, né? Com a quantidade certa de material, não é isso? Exatamente. Ele vai até a sua obra, ele faz o orçamento, fala quantos blocos a obra precisa, não é isso, Giovanni? Exatamente. Quantos anos de mercado, Giovanni? Nós temos quatro anos de mercado. Quatro anos já. Já ganhamos aí. Se firmou, né? Se firmamos, temos uma criantela muito boa, uma criantela que estão satisfeitos, né? Isso é o mais importante. É que nós temos uma qualidade, como você falou, muito importante isso. Temos qualidade. Qualidade é tudo, né, Giovanni? Exatamente. Equipe altamente treinada, né? Eu passo aqui na sua fábrica e não para. As máquinas não param, não é isso? Não param, não param. Porque tem muito pedido. E Friburgo é uma cidade montanhosa, precisa muito de tijolo de 15, não é isso? Exatamente. O seu tijolo de 15 aqui da QualiBlocos foi considerado um dos melhores do mercado. Isso eu estou aqui para testemunhar. E ele entrega no prazo. Você pode agendar o pedido, não é isso? Exatamente. Qual é o zap daqui? O zap daqui é o 992-27-32-91. 992-27-32-91. Gente, hoje não precisa sair da sua obra para pesquisar. Ele entra pelo zap da QualiBlocos e eles mandam fotos, né? Exatamente. Do tijolo. O tijolo daqui é o padrão mundial, não é isso? Exatamente. Você trabalha com o padrão, tudo certinho ali, tem um encaixe bom, tá? E ele também entrega materiais de construção na sua obra, não é isso? Areia, pedra, cariola. Ele tem caminhão próprio. Exatamente. Não paga frete. Não pagamos frete. Muito legal isso, Giovanni. E isso é importante, né? Muito legal. Porque na verdade, eu não dependo de freteiros, né? Eu tenho meu caminhão próprio. Caminhão próprio. Facilita as nossas entregas. Nova Suíça é um bairro com segurança, tranquilidade. E nós vamos mostrar agora fotos e vídeos de todos os materiais dele sendo fabricado bem elaborado. Valeu, Giovanni? É interessante. Bom preço. Bom preço, gente. Isso, olha, compre, compre, compre. Aqui tem bom preço pra você, não é isso, Giovanni? Exatamente, é isso aí. Giovanni, como chama o cliente? Vem pra cá. Esse aqui, por exemplo, é o bloco de nove. Olha a qualidade do bloco. Bloco que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito como os demais clientes que temos. É bloco de qualidade. Bom preço e qualidade. É aqui. Vem que tem. É pra brigar preço mesmo que nós estamos aqui. Estamos aqui pra brigar e pra levar o cliente o melhor produto. Você é o nosso convidado. Vem pra cá. Vem pra cá.